Quando eu lembro das minhas frustrações, é uma dor, né, sem tamanho, uma dor que vem na alma de você pensar e se um dia eu não conseguir? Estou aqui estudando, mas eu posso ficar estudando um, dois, três, mas nada é certo, nada é certo. Eu me chamo Clarissa, Clarissa Verena Lima Freitas, tenho 25 anos, sou de Salvador, Bahia. O início da minha preparação para concurso foi muito conturbado porque eu me senti como se fosse perdida no oceano. Quando eu estava na faculdade, é como se eu pegasse a lanchinha, conseguisse ver ali o oceano de vez em quando e voltasse para a praia. Lanchinha com os professores, conhecia, voltava para a praia. Acabou a faculdade, me jogaram no oceano aberto, no mar aberto, eu tinha que começar a nadar com minhas próprias pernas, minhas próprias mãos, enfim. Eu mesma tinha que construir as minhas metas, mas não sabia como. Eu achava que tinha que saber tudo de tudo, então eu tinha que iniciar, abrir um livro e fechar aquele livro sabendo tudo e de todas as matérias. Então imagine, tem livros que tem mil páginas, 500 páginas e um concurso não cai em uma, duas, três, quatro matérias. Cai no meu, por exemplo, cai em doze, são doze matérias. Então eu era muito perdido porque eu não sabia o que fazer. E eu ia fazendo provas, ia tomando pau, eu chorava, não estava vendo resultado. Mas aí tinha uma grande questão, né? Eu achava, não, um dia Deus vai olhar para mim, vou ter sorte e vai cair tudo o que eu estudei. Foi aí que esse coach que eu estava fazendo me mandou um e-mail. Olha, tem esse tal de Gerson Aragão aí. Foi uma indicação de uma pessoa conhecida minha. Parece que dá certo. Veja aí, eu entrei, vi a proposta mais ou menos, muito pouco não me interessei não, no início. E eu falei assim, método da aprovação. Método da aprovação. Veja isso, não existe método, gente. Não existe método, é só sentar a bunda e estudar, pelo amor de Deus. Eu já estou sem dinheiro, eu vou ter que pagar mais esse método para eu achar que é algo mágico. Enfim, cheguei até a mandar um e-mail para a Gerson para saber mais o curso, mas aí eu falei, não vou, não vou, não acreditei de primeira. Então é por isso que eu neguei primeiramente o curso. E aí eu fiquei ainda nos meus próprios métodos, tomando ferro, tomando pau, indo muito mal nas provas. E demorou meses para a Gerson abrir de novo o curso. Não sei, questão de sete meses foi uma diferença assim. Eis que surge novamente a abertura para o método da aprovação. Aí eu, será? Não é possível. E eu ficava assim, será? Não é possível. Aí eu abri, resolvi ver o e-book do Gerson. Eu falei, gente, tem lógica isso que ele fala, tem muita lógica. Eu falei, pronto. Agora eu vou. Só que nesse agora eu vou, eu ainda percebi que o curso acabou ficando um pouquinho mais caro, até porque eu tinha passado sete meses. Eu falei, gente, não é possível. Eu vou ter que, bom, eu já tinha negado o curso antes, agora eu vou entrar com o curso mais caro. Aí eu falei, não, chega, Clarice, para de pensar muito. Entra, você está precisando, você não está conseguindo obter os seus resultados, dê uma chance. Foi aí, depois de negar, eu duvidei, mas depois eu aceitei. Entrei no curso e a partir daí tudo começou a se encaixar. Tudo começou a se encaixar, porque eu comecei a pôr em prática tudo que Gerson falou. Depois do método da aprovação, eu fiz o meu primeiro concurso, Defensoria Público do Caderno Rio Grande do Norte, e eu fui passando de fase. Fase objetiva para subjetiva, depois oral. Quando eu peguei a prova, peguei o resultado que eu passei para oral, gente, eu falei, até quatro meses, seis meses atrás, quatro meses atrás, mais ou menos, eu não passava em nada. E logo agora que eu passei de primeiro, eu passei em todas as fases. E perceba que Gerson, ele me deu um suporte muito além do que eu pensava que podia ter. Eu agradeço a Gerson, porque eu não me arrependo de ter feito esse curso, não. Nem um pouco, muito pelo contrário. Seis meses aí de concurso e eu consegui a aprovação. Hoje, eu estou aprovada na Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, que foi o primeiro concurso, inclusive, após o ingresso no método. O método eu aprovo, o método eu confio, e o método que me trouxe esse sorriso, né?